Música Então, eu estou agora aqui com a missionária Camila, que foi uma das preletoras da noite Acabou de ministrar, trouxe uma palavra poderosa da parte de Deus Nesse nosso vigésimo vigilião da Celebrai A paz do Senhor, missionária A paz do Senhor, Soraya Olha, é um prazer mesmo tê-la conosco, pela primeira vez, né? Isso, pela primeira vez Amém Prazer é todo meu, eu estou muito alegre de estar aqui É, vigésima edição, não é verdade? Vigésima edição Vigésimo vigilião Celebrai, edição Mulheres de Fé Então, pra mim, é uma honra muito grande, né? Estar aqui com essas mulheres de fé Missionária Neide e tantas outras Que representam muito bem a fé Da igreja, da mulher brasileira, da serva do Senhor, né? Da serva do Senhor, pra mim é uma honra muito grande Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês Amém É um prazer pra nós, pode ter certeza Pra todos nós e pra todo esse público que estava ali Esse povo, a igreja do Senhor Recebendo essa palavra Que foi, assim, impetrada na vida de todos E de você que está em casa também Que vai ser fortemente abençoado É... Qual foi o sentimento? Qual é a palavra pra poder estar, assim, definindo a noite de hoje? Vitória Foi uma noite de vitória Uma noite em que o Senhor honrou os seus servos aqui nesse lugar Muita gente Eu acho que um dos carimbos, né? Da marca de Deus no evento é o povo A Bíblia diz da Igreja de Atos dos Apóstolos Que caía na graça de todo o povo, né? O Vigilhão é isso aí Caiu na graça do povo E isso é um dos selos, sim, do Vigilhão Da simpatia do Joel Da família Celebrar e etc E é um prazer Eu me senti honrada Eu acredito que é a primeira edição com esse nome Mulheres de Fé, né? Sim, é a primeira Então, automaticamente, é um marco, um divisor de águas Eu não sei quantas outras terão Talvez virão aí outras com a temática dos jovens, eu não sei Os homens já estão reclamando Homens, olha aí, tá vendo? Mas as mulheres já abriram a ala aí de edições especiais Então, assim, tá sendo histórico, né? É verdade Eu acho que tudo que passeia pelo pioneirismo fica histórico, né? Então, participar desse divisor de águas aí Que é a edição especial Mulheres de Fé É uma honra muito grande Porque tem muitas mulheres de fé Você pode contar aí 70% dessa massa que fica aí até o final Orando, buscando Meu irmão, é o sangue da mulherada É a mulherada E elas vieram hoje com vontade Sabe o que eu acho lindo, Soraya? Elas não temem a madrugada Não temem o perigo Elas não tem medo Elas andam realmente com o Senhor É uma coisa linda Tudo isso a gente leva em consideração E é um prazer muito grande, viu? Muito obrigada Deus abençoe a todos vocês aí Por mais essa edição Amém Mais uma vez, rasgando seda Porque é um prazer sempre ouvi-la Prazer meu, imagina E você fica aí com o 20º Vigilhão Celebrai Mulheres de Fé Amém Deus abençoe E você fica aí 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 Tchau, tchau.